Buenas! Aqui é o professor Algacir Portela e o mestre Alga. Estamos aí para dar continuidade no nosso curso básico em acordeon. Então, estamos reiniciando aí o curso com mais vídeos e esse é o vídeo número 12. Para quem está acompanhando, para quem já acompanhou do primeiro ao 11, nós seguimos com o 12. Lembrando que no 11, a aula 11, eu mostrei muito uma forma de acompanhamento e a formação dos acordes. Esse é o acorde de Dó, Dó, Fá, Sol e o porquê desses acordes, a forma de acompanhamento, como fazer acompanhamento. Então, por que nós falamos, quero que fique bem claro, porque todos os professores, a maior parte, fala muito no tom de Dó maior, fica até engraçado. Mas acontece que Dó é um modelo, para todos, na música nós temos 12 tons e o Dó é um modelo para esses 12. Então, ele fica mais fácil, você inicia pelo Dó e aí é uma sucessão de tonalidades, onde você vai seguindo entre sustenidos e bemóis. Vem o cromatismo e aquela coisa toda. E hoje, essa aula 12, como vocês já têm, para quem foi até o 11, pegou do 1 ao 11, está com esse conhecimento, quer dar um seguimento, nós vamos falar de uma coisa bastante interessante e bastante, um pouco, não vamos dizer bastante, um pouco difícil para os instrumentistas aí do acordeon, que é Belose Shake, ou seja, é oscilação do foco. Então, esse é um sacudimento do foco, é um dos mais interessantes efeitos do acordeon. Ele é um recurso, um belo recurso, e ele tem sido, em parte, desprezado, talvez pelo fato de ser difícil de consegui-lo fazê-lo aí com uma perfeição, vamos dizer assim. Então, você tem que ter todo um domínio, um preparo, um adiantamento. Eu acredito que para quem pegou da aula muito e vem seguindo dentro desse curso, quem já toca, fica mais fácil de fazer esse tipo de estudo. Então, tanto em música regional, como nas peças clássicas, o Belose Shake, ou oscilação do foco, dá um brilhante efeito em ritmo e uma marcação viva. Nós já vamos ver, ele faz um movimento muito bacana no acordeon, ampliando as notas e tal. E ele é usado tanto nos Estados Unidos, como um efeito indispensável nos acordeões, tanto pela sua lista, como pelas orquestras. Então, os acordeonistas internacionais usam bastante. Nós, aqui na música do sul do Brasil, com a música gaúcha que nós falamos, os bugios, principalmente os bugios, sem oscilação do fole, ele deixa de ser. Ele perde a característica, tem que ter esse movimento chacoalhado do fole, o balanço do fole, como o pessoal do sul, do Rio Grande do Sul, fala no balanço do fole. Então, só se conhece um bom gaiteiro pelo balanço do fole. É uma verdade, você tem que ter realmente esse domínio. E tem as vantagens, né? O oscilação do fole é empregado como um auxílio para tocar muitas notas repetidas, repetidamente. Então, a razão de seu uso é que as notas do acordeon são reproduzidas pela passagem do ar, nas palhetas, né? Então, é isso que nós temos. Então, não abrir ou fechar o fole sem sacudir. Você tem que fazer um movimento, nós já vamos ver um movimento firme e tal, sem muito, senão vira, na realidade, uma coisa feia, né? Dá um choque aí que não vai. Então, as válvulas, né? Os foles sabem que são tudo com válvulas, orifícios, né? Para passar o ar pelas palhetas. Então, as válvulas, elas não abrem e fecham em tempo suficientemente, né? Você tem que cuidar disso aí, né? Para pegar uma técnica bem bacana e tal. Então, quando você sacode o fole, o dedo fica na nota, né? Então, deixando, então, a válvula aberta. E com abrir e fechar, as notas se repetem rapidamente, que é... Isso aí já é uma jogada que você vai fazer. E daí, posição, você deve ter o acordeon firme e tal. Principalmente, você fica em pé, aquela presilha das correias aí, dos ombros, nas costas e tal. Ter sempre o acordeon firme, né? Sempre levantado. Pode ver que eu uso ele, até podia usar um pouco mais alto até aqui. Porque se eu fico em pé, eu estou com ele tranquilo, né? Não vai me atrapalhar, tendo que fazer eu estar sentado, como eu estar em pé, tranquilo. Então, para fazer um show, para tocar e não estar em pé. Mas, visto isto, nós vamos... Está dada essa explicação, vamos ver na técnica. Agora, como vai funcionar isso para vocês treinarem. Então, está explicado o porquê. Eu gosto de interagir bem o porquê das coisas, para depois ficar fácil, para você entender o que fazer. Na parte prática, nós vamos pegar aqui o dó, nessa oitava, e um, três, cinco, dó e sol. E vamos fazer uma contagem quaternária, abrindo e sustentando aqui o botão do dó e o botão do acorde. junto, e aqui, junto, e vamos contar, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Para isso não ficar no acorde sol, nós fazemos a inversão de sol. Pegamos si, ré e o sol, que já está no dedo, sim, ó. Um, dois, cinco o acorde, que é aquilo que vocês aprenderam no último encontro, no último, última aula. Agora, nós subimos o baixo aqui. E pegamos a mesma coisa, o sol e o botão do maior de sol. E mesma coisa. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E o botão do dó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E assim sucessivamente, tá? Feito isso, então vocês vão treinar lentamente aí, quaternário. Depois vocês peguem o binário, com dois levado à esquerda, dois trás na direita. Mas sempre quatro tempos dentro de cada compasso. Fica assim, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Sol. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E volta. Um, dois, três, quatro. Isto e isto, estamos dividindo. Nós estávamos com semibreve, mínima, agora semínima, de um tempo. Então você vai fazer esse jogo, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Mas veja que você não ergue aqui, você segura, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Fica. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pode, se você quiser, dividir. Dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Mas, o certo, aperta tudo e conta. Dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Seguindo em fredo, vamos para a colcheia. Já são oito colcheias para quatro tempos. Aí fica isso aqui. Dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Ou seja. Dois, dois, quatro. Cinco, cinco, sete, oito. Dois, três, quatro. Dois, seis, sete, oito. Dois, dois, três, quatro. Dois, dois, três, quatro. Dois, dois, três, quatro. E aí, se nós irmos para a semicochinha, nós já temos isso aqui. Entenda? Então isso aí é uma jogada que você deve fazer Aí você pode estudar separado Aqui também, pegar o baixo, no triângulo Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, e ir acelerando Entenda aqui Esse é a jogada Que você deve manter Aqui No próximo Na próxima aula Eu vou mostrar como fazer Acompanhamento, como se acompanhar a vaneira Acompanhar um bugio Enfim, principalmente um bugio, que não tem como Meus alunos querem Tocar bugio, a primeira coisa A gente tem que fazer esse trabalho Que é a oscilação do foco Então muito interessante isso Comece invagarosamente Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E aí gradativamente Mas sempre com contagem Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Nunca pegar e ir Aí você perde E veja que sempre o tempo Um é mais forte Para que você consiga Dar esse trabalho Assim, olha Nós podemos jogar Para você pegar Jogar uma quinta Então um esqueminha aqui Para fazer o bugio Nós encerrarmos aqui Entenda, então acho que ficou mais ou menos claro Comece devagarinho Vão fazendo É uma das coisas maravilhosas Que o acordeonista deve ter em mão Então no próximo encontro aí Nós vamos trabalhar mais um pouco Essa ideia, com certeza Precisa mais daí Como fazer O jogo de fôlei Aquela coisa aí Como apelar aí já Para começar a fazer o gaitasse e tal Então São coisas técnicas Que realmente esse instrumento oferece E nós temos que Se temos ele Vamos buscar essa técnica Que nós vamos tentar fazer Acredito que ficou claro E a gente segue Minha rede social Aí no Instagram No Facebook No Youtube Aí onde está Esses vídeos E também Quem puder aí Através do site Aí tem a Rádio Difusora No sábado estou com um programa Na região de Rio Negro Estou sempre Começo de semana aqui em Araucária E enfim Estou trazendo esse trabalho Sempre na terça-feira Caso de ontem, né Oito e meia À nove e meia Vinte e trinta Às vinte e uma e trinta Uma live Essa live está aí no Face Está na linha do tempo Aí que é o Gacir Portela E estamos sempre Levando a música Em frente Que Deus ilumina Em um período Um pouco difícil Mas nada melhor Do que a música Para nos animar Nos alegrar E nessa época aí Conturbada aí Que estamos vivendo Aí dentro do Brasil Sobre vários aspectos Não vamos entrar nesse detalhe O aspecto político O aspecto Saúde E tal Com essa pandemia Mas se Deus quiser Força de Deus Nós venceremos Um abraço a todos Até o próximo Encontro aí De coração a todos Buenas E aí E aí Vamos lá.